Abertura Quero que jurem perante o juiz que essa é a versão que corresponde aos fatos. Coronel Pedro Mello e seus filhos, nosso ex-aliado e ex-deputado Arthur Mello. Eles agora são inimigos do governo e da lei. Estamos em nossa casa. Em nossa terra. Você está do lado do governo ou do nosso lado que somos seus parentes, hein? Nossos problemas no norte de Goiás estão perto de um final feliz. Um brinde. Mas isso tudo vai acabar muito mal, Vicente. O Arthurzinho não vai aceitar as imposições do seu governo. Eu vim aqui para apurar os fatos. A verdade. Eu quero que aquele juizinho de merda pense que eu estou com medo dele. Vocês vão fazer o que eu estou dizendo. Nós vamos sair daqui. Eles estão fugindo, doutor juiz. Eles quem, soldado? Os Mello. Tenho certeza que aquele juizinho vai invadir essa fazenda. Vai ter que me matar primeiro. Prendam esse aí também. Isso é um segredo militar. Vamos prender esses coronéis nesse troco. Prende-se. O que é que o senhor trazia justiça? Não. Eu trouxe justiça. O que você esperava que os nossos chefes quisessem de mim? Justiça. O teu amor, o meu amor, o meu amor, a tua luz ilumina e incendeia o sol. O teu calor, o meu calor, tu és coisinha bonitinha do papai. Fazendo o teu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor. Exatamente o que eles esperavam. Isso é justiça! Exatamente o que eles esperavam.